Quando eu me tornei menino Aprendi a admirá-lo Em seu peito trespassavam Flechas em sinais de morte Que também em mim sangravam Por julgarem minha sorte Por acaso ou por destino Sou o seu filho mais velho Às vezes bem parecido No jeito de ser estrela Forte, belo e aguerrendo Eu sensível em novela Reza o passo em proteção De meu pai Sebastião Reza fio na imensidão Reza São Sebastião Quando eu for apontado Como o fim da natureza É quando mais me pareço Ao guerreiro pervestido Que desafia o inimigo Pra manter a chama acesa Tendo o corpo enfraquecido Faz do amor sua fortaleza Reza o passo em proteção De meu pai Sebastião Reza fio na imensidão Reza São Sebastião Mesmo que o sangue transborde No forço da ignorância Mesmo que a fé não concorde É o amor que avança Oh, Sebastião nos faça Resistentes às flechadas E se a intolerância lança Meu socorro é sua casa Reza o passo em proteção De meu pai Sebastião Reza fio na imensidão Reza São Sebastião Reza o passo em proteção De meu pai Sebastião Reza fio na imensidão Reza São Sebastião Reza São Sebastião Reza São Sebastião Reza São Sebastião Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma